Manifestantes ocupam Rua da Consolação em ato contra Bolsonaro e a favor da vacinação. Protesto foi organizado por movimentos sociais e partidos políticos de oposição ao presidente e chegou a ocupar nove quarteirões da Avenida Paulista, antes de seguir para a Rua da Consolação, rumo à Praça Roosevelt, no centro da cidade. Manifestantes se reuniram na tarde deste sábado, 19, na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e a favor da vacinação contra a Covid-19. Eles ocuparam nove quarteirões e, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, a avenida foi bloqueada nos dois sentidos. A partir das 18 horas, os manifestantes foram em direção à Rua da Consolação, e, por volta das 19 horas e 30 minutos, ocupavam os dois sentidos da via. A informação da CET é que estão bloqueados a ligação leste-oeste, no sentido Lapa, e a Rua da Consolação, no sentido Bairro, na altura da Rua Rego Freitas. Segundo a Polícia Militar, não há registros de confusão até a última atualização desta reportagem. Segundo a Ispitrans, 23 linhas de ônibus tiveram os itinerários alterados por conta da manifestação. Balões foram soltos como homenagem aos 500 mil brasileiros mortos vítimas da Covid-19, marca atingida neste sábado, este é o segundo protesto contra o presidente e sua gestão da pandemia, e acontece em todos os estados e no Distrito Federal, o primeiro aconteceu em 29 de maio em 180 cidades do país e do exterior. O ato tem, entre os organizadores, integrantes de movimentos sociais, estudantes e partidos, participam do protesto políticos como o ex-prefeito Fernando Haddad, PT, o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos, PSOL, e o deputado federal Orlando Silva, PCdoB. Os manifestantes usaram máscaras e também a pontos de distribuição do equipamento pela avenida, mas, em vários trechos da Paulista, houve registro de aglomeração. Cerca de 200 ciclistas se concentraram na Praça do Ciclista, na Consolação, para protestar, eles deixaram o local por volta das 14 horas e 30 minutos e percorreram lugares simbólicos para a democracia e necropolitica poder de determinar quem pode viver e quem deve morrer. Mais cedo, manifestantes fizeram protestos em cidades da grande São Paulo como Santo André, São Bernardo e Carapicuíba. Os protestos ocorreram de forma pacífica e sem aglomerações. O ato contra Bolsonaro ocorre em várias regiões do país.